Oi, vocês falaram bastante sobre a relação das empresas de games entrando para incubadoras, aceleradoras, investimentos como se fossem startups. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, meu nome é Camila, eu sou da BeatCake Studio, a gente nasceu dentro da Critical Studio, o Studio de Dungeon Land, que vocês já devem conhecer. E a gente passou o último mês e pouco procurando um novo lugar para trabalhar, porque a Critical Studio anunciou que fechou, e nós conversamos com várias incubadoras aceleradoras no Rio de Janeiro. E a resposta geral que a gente teve foi um grande não, por uma falta de expertise, o que eles disseram para a gente foi que eles não têm expertise com a indústria de games, e que por isso eles iam preferir não incubar ou acelerar empresas dessa área. Eles têm muito mais experiência com mobile, com web, e talvez se o jogo fosse mobile, no nosso caso o jogo era de Facebook, talvez eles pudessem ajudar, mas como eles não entendem nada de jogo, muito menos jogo de Facebook, eles preferiam não, eles não tinham como ajudar a gente. Então, você da Aceleratec falou que estava começando a querer incubar, acelerar empresas de jogos, e eu queria saber o que vocês acham disso, como é que o mercado, esse ecossistema de startup de hoje em dia se relaciona com as empresas novas de games, porque é uma área muito diferente. E eu queria ver o que vocês acham disso, dessa dificuldade que a gente está encontrando nesse momento. Eu entendo essa dificuldade, eu sei bem, conheço todas as aceleradoras, você foi lá na Papaya, foi na Pia... Exatamente. A gente foi no Gênesis, na Copa da RJ, nós até fomos selecionados pelo Gênesis, só que a gente acabou preferindo não ir, porque é muito difícil apresentar para um grupo de pessoas que não conhecem tanto de jogo, sabe? Então, no nosso caso, ainda mais que é um jogo de entretenimento bem diferente, o nosso personagem é um robozinho, carismático, sabe? Então, é muito distante da realidade de empresas que trabalham para a Petrobras, ou para empresas de web, Easy Taxi, coisas desse tipo. Assim, eu não vejo problema nenhum em acelerar uma empresa de games. Os fundamentos permanecem os mesmos, a gente vai olhar a equipe, a equipe tem condições de entregar, quer dizer, não só tecnicamente, mas é uma equipe que consegue entender a parte comercial, distribuição, tem uma pessoa que tem uma visão de longo prazo, onde ela quer chegar, que tamanho pode ser, ela calculou direitinho o tamanho do mercado, ela entende isso, né? E a gente também, a gente está cercado de pessoas que entendem do assunto, né? Porque a Celeratec, ela tem hoje sete pessoas na equipe, no staff da Celeratec, mas a gente tem mais de 150 mentores, né? Inclusive o Sandro ali, por exemplo, tem pessoas que entendem do assunto, entendem de games e podem ajudar. Então, o que a gente quer encontrar, pelo menos uma, que tenha um potencial para alavancar e nos dar o retorno que a gente quer. A gente não tem preconceito nenhum. A gente só tem preconceito com aplicativo de balada e coisas relacionadas, assim, que a gente não aguenta mais. O mundo não precisa de mais aplicativos de balada. Mas fora isso, a gente acha que... É dar dinheiro, né? É dar pegação. É dar pegação, pelo amor de Deus. Mas dá dinheiro. Mas pra meia dúzia, né? Agora toda a molecada, que é a realidade do moleque, né? Ele vai na balada, vai no restaurante, vai no sei o que, então você vai aplicativo de balada. E todo mundo faz, então a gente fala, cara, pensa de novo, né? Mas acho que games, o legal do game é que a gente está na infância, né? Parece um mercado gigante, é um mercado gigante e ele ainda está se consolidando, né? E isso é fascinante, é fantástico. Então, modelos novos surgem todo dia e tal, e a gente quer descobrir isso. A gente tem total interesse. Você conhece o Bunker lá no Rio? Não, acho que não. Pega o meu cartão, acho que você tem que conhecer o Bunker lá no Rio de Janeiro. É um lugar onde você viu o slide que eu mostrei antes, e é lá onde você pode chegar com o teu jogo e de repente já turbinar em cima de um dos grandes parceiros, etc e tal. Ou até depois eu posso te dar um feedback pro teu jogo, dizer se é bom ou se você está perdendo tempo. E mesmo esse pessoal das aceleradoras do Rio que ainda não conhece games, a BraGames está mais proativa nesse sentido, tentando fortalecer o conhecimento de games no cenário brasileiro. Então, se me passa quem são esses aceleradores que eu vou convidar pra todo evento que a gente fazer, a gente faz qualquer reunião, a gente vai falar, apresentar modelos. Eu tô aqui por isso, você tem que agradecer o cara. A gente conversou com a 21212, com a Papaya, e a gente fala, é legal, a gente gosta muito mais, a gente não sabe. O cara não conhece, o cara não conhece, ele não conhece. O site deve entrar online amanhã, submete o teu projeto em cima disso, se você puder baixar só um pouquinho mais pra lá, que vai mostrar as pessoas que vão estar. Baixa, 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 aqui tá, volta. O que a gente tá trazendo? Trazendo o Peter, a ministra, Tony Vanderlei, sem a mão do Ibope, vai ter outras duas pessoas que a gente tá guardando aí, que vão ser os juízes. Sobe um pouquinho, não, não, desculpa, baixa, 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 aí, tá aqui. Você pode aplicar até o dia 31 de outubro, um minuto antes do dia 1º de novembro, e a gente vai ter cinco startups que vão ser selecionados pra dar o pitch na frente. Os patrocinadores, pode baixar, obrigado. Aqui é o Nivi, tem a Rovio, tem Slush, Universidade, Startup Sauna, e tem alguns sponsors que esse site aqui não tá ainda funcionando, não tá no ar, mas é, mas vai ser rio.startupsauna.com. Aí a gente convida todas essas aceleradoras pra eles começarem a entender o negócio, porque realmente eles não conhecem, não tem o que fazer nesse sentido. Eu sou da Móveis, eu sou da Rio de Janeiro, a gente tem uma empresa que desenvolve aplicativos móveis, né, então eles já, além de jogos, a gente desenvolveu cinco jogos, né, já fizemos jogos que fizeram algum sucesso, outros que não fizeram um sucesso tão grande, mas além de jogos a gente faz aplicativos também. E a área lucrativa da nossa empresa não é a área de jogos, é a área que faz aplicativos. Então, quanto tempo atrás a gente tava conversando com investidores, só que um grande empecilho que tinha era, o investidor, ele não conseguia enxergar a nossa parte de jogos como uma coisa separada, então ele tinha que enxergar a empresa como um todo. E os sócios, por sua vez, queriam pegar investimento só pra área de jogos. Como é que você tá explicando pro investidor? Então, a gente pensou em duas opções. Ou a gente pegar investimento pra empresa como um todo. Não, mas como é que você pate pro teu investidor? Depois você me mostra pra só entender como é que você tá pating ele. Que no final das contas é a... Não, na verdade é o seguinte, eu mostro o business plan do jogo que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo um jogo maior. Então assim, o dinheiro seria para o jogo, o business plan seria para o jogo e a gente pretende ter um business plan pra ele e tudo. Mas existe essa outra área da empresa que já tem muitos funcionários e é uma empresa lucrativa e os sócios não queriam colocar ela na jogada. Então, o que a gente pensou foi o seguinte, abrir uma spin-off que fosse somente de jogo e nessa spin-off a gente pegaria o investimento e faria o share ali, né? Então, dessa spin-off teria só a sociedade da Mobitz, mas... E você continua trabalhando em outra empresa? Esse que é o problema. A reação dos investidores seria essa, que não teria como desassociar as duas, né? Tipo, os sócios dessa nova empresa teriam que se dedicar 100% integralmente? Não, não, não. Os caras que vão tocar o negócio, sim. A gente investiu em duas spin-off. Você vai tirar pessoas dessa empresa para tocar esse negócio full time. Acho que não vai ser toda a empresa, obviamente, que não vai deixar de existir. Não, assim, hoje assim, a gente tem pessoas, né? Hoje a gente tem pessoas que só estão dedicadas ao jogo, né? Então assim, tem quatro pessoas lá que só estão, mas não são sócios. Os sócios estão dedicados tanto ao jogo quanto às outras coisas da empresa. Teria que chamar essas pessoas para ser sócios ou alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente investiu em duas spin-offs. Acho interessante, faz sentido. O último investimento no fundo do Rio foi um spin-off da FEDO, foi um spin-off de Lime. Mas a questão do spin-off é assim, não adianta você falar, ah, eu tenho um negócio que tem sucesso, aí eu quero fazer outro negócio, beleza. Primeiro, eu quero ver sucesso nesse negócio que você está propondo fazer. Algum, algum, ou talento da equipe, ou você já teve um... Alguma atração. Alguma atração, alguma coisa. Mas assim, tem que ter, você tem que transferir alguma coisa boa. Ah, quem que é o sócio fodido que vai conseguir fazer game? Esse sócio está indo para esse spin-off? Porque não adianta falar assim, ah, tem uns caras que estão desenvolvendo aqui, mas o sócio que já fez alguma coisa, ou que entende muito disso, ele está indo para esse spin-off ou ele vai ficar dividido entre os dois? Se ele ficar dividido entre os dois, esquece. Morreu. Não precisa nem procurar um investidor. Nenhum investidor inteligente vai fazer investimento em você com uma proposta assim. Eu vou te dar um exemplo da spin-off que a gente fez. O que eles ofereceram? A Fero é a líder no mercado de Lane. Eles viraram e falaram assim, olha, eu tenho um negócio aqui dentro que a gente acha um negócio muito bom, mas o meu principal investidor, a Fero, em si, tem outro investidor. A gente tem uma estratégia que é a estratégia de vender para a Petrobras, para a Vale, para grandes empresas. Mas eu tenho um negócio aqui dentro que já faz um milhão de receita. Esse negócio, eu desenvolvi duas tecnologias, eu tenho duas patentes, essas patentes estão indo. Eu tenho aqui a minha melhor equipe de web, essa equipe de web está indo. Eu tenho dois sócios da empresa original da Fero que estão indo. E aí a gente vai fazer um negócio que é bom assim, assim, assim. Aí a gente vai falar, ah, isso, isso é bom. Assim, ah, tem dois caras assim, olha, eu estou acreditando, eu estou indo fazer isso. Estou saindo dessa aqui, estou indo fazer outro. Aí a gente fala, olha, legal, bacana. Aí tem negócio. Tem que desassociar totalmente de duas empresas, né? Não! Não é desassociar, uma empresa tem negócio com a outra. O management tem que estar dedicado. Quem é o sócio que vai estar 100% dentro de lá? 100%, tem que ser 100%. É só assim, o mestre de obras vai tocar duas obras ao mesmo tempo, com duas equipes de pedreiros ao mesmo tempo. Não, o cara não vai tocar direito, não dá certo. Precisa botar o cara dedicado. Se você casar, se tem morado, é a mesma coisa ser casado, né? A mesma coisa, então, meu amor, eu quero continuar com você, mas eu vou casar com essa outra aqui. Então, se você acertar... Hoje eu vou voltar pra casa, mas durante o dia. É, aí eu falei assim, ó, hoje eu estou contigo, mas amanhã eu estou com a outra. Eu vou tentar, eu vou tentar fazer a ordem certa, tá? Mas tem uma lá no fundo, eu vou tentar. Foi? Não, 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 não. Exatamente, é isso, é isso. É melhor levantar, eu acho. É melhor levantar porque é mais fácil. Bem, meu nome é Carlos Augusto. Eu estou abrindo uma empresa agora e eu vi você falando de como você partiu pelos investidores. Eu queria ver os dois lados da moeda aí no caso. Como é que você fez pra avaliar o que você queria de investimento e como conseguir, tanto dividindo a parcela societária, e os investidores, como é que você negocia isso? O que é que realmente é ativo? O que é expectativa? Especialmente você que não foi o seu caso, mas numa empresa de formação. O que é que na prática, na área dos jovens, o que é que a gente consegue? É, no meu caso eu não entendia nada disso, de valuation. Aí eu corri atrás do consultor pra me ajudar. Porque era uma coisa que eu não sabia fazer. Na hora, antes de negociar, foi uma negociação tensa, né? Foi, foi, foi. A gente correu muito em divulgar. É uma fase que eu não gostaria de lembrar, assim, mas já que você fez eu lembrar. Então, assim, né, Juliano? É, mas enfim, eu falo, enfim deu certo, né? Mas assim, eu procurei pessoas, eu já conhecia muita gente aqui em São Paulo, que já tinha vendido a empresa, comprado a empresa. Então, sabia o linguajar, assim, de valuation. Aí chegou na hora que ele falou só se a empresa vale X. Aí eu fui conversar com eles, não, não vale isso, vale isso. Porque eu tô, então assim, é uma negociação, não tem como. Você precisa de um suporte nisso. Hoje tem mais que antes, eu acredito, gente que pode te ajudar nesse sentido. É, sentar, negociar, ver quanto uma empresa vale ativo. Muitas vezes não adianta você chegar e falar, ah, não, eu tenho uma, meu produto é o que vale pra mim, não sei o quê, mas... Às vezes é dura a realidade, mas... Não é um ativo. Não é um ativo ainda. É, particular, bastante dificuldade, e mesmo contratando consultoria pra isso, é identificar dados de mercado, dados concretos. para criar uma expectativa. Fazer num plano financeiro, por exemplo. Você ter uma noção real e transmitir isso de maneira com credibilidade para o investidor analisar os dois cenários. Tem um bom benchmark, um plano de negócio... Não, não, desculpa. Talvez, assim, também ouvir dos investidores como vocês aconselham isso ser colocado. Porque vocês devem receber muitos dados que... Como é que vocês checam isso? Tá, então você falou de dados financeiros. Na verdade, se você tem uma empresa que está sendo criada, dados financeiros, é uma coisa menos importante que você olhe. É um chute. Assim, você pode fazer um chute melhorzinho, um chute pior, mas é um chute. Você pode fazer um chute. O que a gente olha, o que a gente olhou, por exemplo, era a capacidade de execução, a qualidade da equipe, a criatividade, o talento, a visão, se eles eram capazes de gerenciar. Porque você vai ter que produzir vários jogos, se eles eram capazes de gerenciar os projetos que é cada jogo. Foi isso que a gente olha a saída. A gente olha... Pô, tem empresa comprando empresas de jogos? Tem? A gente acabou de falar, mas é isso que a gente olha. Agora você vai colocar... Tem que ter uma projeção financeira? Tem. Mas assim, pô, se ela está X ou 2X ou X sobre 2, não é isso que... Ela tem que ser bem feita, porque mostra o que você entende do mercado. É, você tem o racional. Mas assim, se vai dar X ou 2X, tem pouca diferença. Não faz mais porque o mercado muda. Você vai fazer uma projeção... Eu não vi no investidor, aquela disponibilidade de investir em... Assim, vocês, por exemplo, já investiram em um negócio de formação? Ou vocês investiram em jogos de empresas que já tinham... Pelo menos eram spin-off quando você falou de alguma outra coisa? Não, já investimos em negócio de formação. Em negócio de jogos, não. As duas que a gente investiu, eles já tinham história. É. Não é de jogos, não. Parece que você tem essa relutância, mesmo com tudo combinado com o seu negócio, com a consultoria, mesmo com tudo estrategicamente colocado... A minha sugestão é que caminhe, ande, desenvolva alguma outra coisa e depois busque o investidor. Sabe por quê? Uma das coisas que o investidor precisa ver é aquilo. O cara vai virar à noite. O cara vai... Quando você chegar e o negócio estiver complicado, o cara vai estar preocupado ou ele vai estar tranquilo? Você vendeu o seu carro para financiar parte do projeto? Você se ferrou. Você vendeu o carro. Você virou noite. Entendeu? Já foi na Coreia, deu um jeito, pegou um barco, fez não sei o quê, já foi na Coreia. Fez isso. Isso mostra que você vai ter a capacidade de buscar o sucesso. Eu prefiro algumas coisas dessas, mas eu penso só em meu startup. Então, planilha aguenta tudo, né? Você tortura o número e ele confessa qualquer coisa. Aguenta tudo. A ideia não vai voar, não é o momento. Ou você tem que ver qual o seu track record do seu time, né? Quantos não você tomou? Na verdade, três, mas a gente... Poxa! Eu tomei uns 15, é tipo assim. Tá só começando. Depois do 30, você começa a ficar... Tem uma coisa que é a realidade. Depois de tomar 30, você pensa em mudar a estratégia, né? De repente, se você tá nos Estados Unidos, eu não sei pra jogos exatamente, mas em outro setor dos Estados Unidos, você pode tomar até menos não. Mas aqui você vai tomar muito, porque não tem tanto investidor. Então, esteja preparado pra tomar 20, 30 nautos. Pessoal, deixa eu seguir aqui, sabe? Eu sei, eu tô tentando gerenciar. O de branco e depois o de verde. Então, a situação da agência... Eu sugiro que você levante as fãs pra todo mundo ouvir também. Eu sou da IUP e a situação da agência é bem parecida com a deles. A gente tem uma startup de games e apps. A parte lucrativa é a prestação de serviços dos apps. Sendo que a gente tem um jogo de entretenimento no mercado. Ele recebeu funding da Tapjoy e tal. Tá indo até bem. Mas a gente quer largar essa parte de serviços o quanto antes. E a gente tá focando agora em um produto que a gente acha que tem potencial, que é um produto no mercado infantil. É um produto escalável. Então, a gente tem um pitch. A gente queria buscar um Seed Round pra esse produto específico. A gente já foi acelerado pela Startup X. Eu não sei se seria o caso de uma reaceleração pela Aceleratec ou outra empresa, outra aceleradora de Startup Brasil. Mas se fosse pra buscar um Seed Round aqui no Brasil pra um produto educacional, quem seriam os fundos? As pessoas a procurar. Dá uma olhada digital education. Digital education. Uma pessoa chamou Matias. E como vocês veem também o cenário hoje pra educação no Brasil em termos de investimento privado? Tá bom pra investir? Edutec, como a gente chama, tecnologia e educação, é uma área extremamente quente hoje no Brasil. A educação cresce a não sei quantos anos. Mais de 10% ao ano, a gente vai continuar crescendo. Só tem barriga a idade, mas a educação cresce. Isso é ótimo, né? É ótimo no sentido de oportunidade de negócio. Tem que melhorar a qualidade, tem que reter os alunos, tem que melhorar o ensino, tem que melhorar um tempo depois. Faça soluções pra ajudar isso. O que acontece com o teu produto quando a criança crescer? Então, ele foca a criança até 12 anos de idade. Então, o que acontece quando ela sai de 12? Aí ela vai pro Facebook, é basicamente uma... Mas isso é um gap muito pior. Eu sou músico formário, então eu estudei licenciatura e minha paixão em jogos foi pra mudar a educação. Se a gente não mudar o sistema, o formato que é avaliado, ensinado, cobra tudo, tá tudo errado. Então, é muita pretensão achar que um joguinho bobo que vai se adequar ao modelo educacional que a gente tem hoje, vai resolver alguma coisa. Ele pode melhorar o resultado. Isso é uma prova de conceito que o jogo pode fazer algo melhor. Mas o sistema continua errado. Então, a gente tem que pensar na coisa pra englobar. Meu papel pra mim, minha para, minha paixão, minha loucura pra fazer isso, é achar um sistema coerente que pegue essa criança igual você falou, de cedo, e tudo aquilo que ele fez ele vai aproveitar na frente. Ele vai ter um histórico dele, vai se olhar na frente e falar, cara, o que que sou eu? Eu sou isso aqui tudo. Eu fiz todas essas atividades, eu me dou bem nessa área, eu sou bom em matemática, em raciocínio lógico, blá blá blá. Porra, eu quero então um minigame pra eu fazer aqui, pra eu seguir. O que que eu me desenvolvo bem aqui? Dá uma olhada no CERN. Eu quero saber, é, onde é esse? O CERN é na Finlândia e... Pô, eu preciso ir pra Finlândia. O CERN é na Suécia, não, desculpa, é a Suíça, é o CERN, e também tem esse outro... Tem outro sistema, eu tenho ali, depois eu te faço. Depois eu vou pegar o seu cartão de todo mundo, com certeza. Não, de ver, lá no fundo, lá de vermelho. Boa tarde. Eu gostei muito do que vocês falaram e consegui um consultor. Um cara que entende muito do negócio. Eu tô fazendo um jogo há seis anos, e o que eu queria perguntar pra vocês é... Onde é que estão esses caras? Porque assim, eu sei, o Fred tá há 15 anos na DIN, eu sei que o Ronaldo tá há muito tempo, eu sei que o Sando tá há muito tempo, mas, meu ponto de vista, é que a gente tem muita gente que acha que é sênior, mas na verdade é júnior. Sabe, a gente tá numa sociedade, especialmente com jogo, e assim, já li muito artigo falando que a indústria de jogo tá indo por um caminho muito parecido com a indústria imobiliária nos Estados Unidos, que é muita certeza de muita coisa, e teve a bolha. Ah, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Brasil ou mundial, meu doutor? A minha análise é Brasil, que é onde eu conheço as pessoas. Você tem que pensar mundial, você tem que pensar global desde o dia 1 em seus jogos. Tudo bem, tudo bem, porque esse é ali o meu principal. Eu vou até elaborar um pouco melhor a minha pergunta. Hoje eu trabalho com jogos sérios, jogos para ter treinamento e tal. Já trabalhei com todo tipo de jogo para ter minuto. E eu vejo que tem até um pouco mais essa estabilidade nessas empresas, porque existe maturidade nessas empresas. Eu não conheço ninguém que tenha essa maturidade de eu falar com um cara que falou assim, cara, você vai ser o meu consultor para que o meu jogo de entretenimento dê certo. Porque entretenimento no Brasil, um jogo... Eu não conheço nenhum jogo que foi um hit, que foi um blockbuster. Eu sei de jogos de publicidade, jogos de educação, jogos para exército. Eu trabalhei com todos esses tipos de jogos que foram realmente blockbusters. Tiveram budgets muito altos, que foram um sucesso e que paga as contas de todo mundo e está todo mundo feliz. Mas na hora que você vai para um entretenimento, você pega um caso feito no Dungeonland, que foi um puta sucesso e a empresa fechou. Veio o Chico Bento, que tinha tudo para dar certo e fechou. No caso, João Falta, um alto livre e por aí vai. Você está falando de uma coisa muito importante quando você fala a respeito de Chico Bento. Certo. Seria de como você posiciona essa propriedade intelectual, como é que ele negociou essa propriedade intelectual em cima de distribuição. Porque não adianta você vir com a ideia tipo, if you build, they'll come. Se eu montar isso aqui, todo mundo vai download porque eu estou na Apple Store. Essa é uma mentira que existe. A gente tinha uma coisa de marketing bem grande. É, eu trabalhei com o Chico Bento. O problema não foi marketing, não. É, eu tenho mais de 3 milhões de jogadores. É, eu tenho mais de 3 milhões de jogadores. É, eu tenho mais de 3 milhões de jogadores. Porque só jogar não era dinheiro. Não, mas para um pouco, desculpa. Você tem 3 milhões de jogadores no Chico Bento? Sim. É mobile? Não, é Facebook. Ah, Facebook. É o Brasil só, né? É o Brasil só, né? É, voltando a 3, a minha pergunta básica é, cadê esse cara que é hipersenial com entretenimento? Eu não conheço esse cara. Eu sei que eu realmente não conheço. Só pra você, hein? Porque assim, a minha... Todo mundo aqui, ó, a gente só tem que viver de jogo e é o que o Ronaldo falou. Tem uma hora que você tem que fazer um outro forralho pra pagar conta. É o momento que eu estou agora. Não, não, não. Parece sobre monetização hoje aqui, mas cedo de um preço. Mas eu acho que parece sobre monetização eu já fui na GDC e tipo... Conhecimento tá aí, sabe? Sim. Eu tenho 6 anos de indústria. Eu preciso de um cara com 15 anos que realmente leve na mão. Ele está bonito. Ele está bonito. Mas quem é? Quem é que organiza isso? Abre a Games? Vai me acessar facilmente? Como é que eu faço isso? Não tem essa estrutura. Eu acho que tu tá no lugar certo. É um dos lugares certos pra estar. Não, a SB Games eu acho que sim. Acho que o evento. Mas no dia a dia do cara, como é que eu encontro esse cara? Tem um cara que eu vou mobilizar. Talvez esteja toda uma informação. Eu tenho informação, tu tá informação. Olha, eu te apresento 10. Um ano meio eu te apresento 10. No Brasil eles vão estar, mas eles vão passar pelo Brasil. Eles vão querer ver o que você fez. Eles vão conversar contigo a respeito. É que eu não entendi o ponto. Também não entendi se o problema é... Eu acho que o problema é que ele fala assim. Falta mentor que existe no dia a dia, né? Não é? Não é? Parece que você pega o cartão. O cara vai te acessar assim. Entendi. Ah, me parece que a solução é essa. Eu realmente acredito nela. Informação, né? É, informação. Eu falo assim ó. A empresa que eu trabalho hoje, ela é totalmente assistável. Mas ela faz o que? Ela faz o que? Pra escola, pra Natura. Você não consegue. Eu sei de outras empresas de amigos meus que fazem jogo pra publicidade. E também tá estável. Essa empresa não vai fechar de um dia pra um dia. Não vai. Ponto. Não vai. Mas com entretenimento, eu não sei quem que tem esse know-how. A empresa que eu tenho, o meu chefe tem um cara acima dele. Que tem muito de gestão financeira e tal. O que eu acredito, e é um ponto de vista que eu falo com os meus amigos. É que tem muito game dev que tem a ser gerente. E que não tem esse suporte. Sabe? Não tem o suporte de vamos fazer um jogo. Que tem esse lance do burnout. Quando tiver acabando de lançar outro. Tem uma bacana feira. Tem um saldo. Tem o Ronaldo. Não sei se você já tinha conversado. O próprio Marcos. Que mesmo que a Tweet que eu tenha fechado. Tem um ciclo aí de conhecimento incrível. Tu já acessou o Fred. Enfim. Talvez não tenha tantos quanto eu gostaria. Mas... Não tem tantos quanto eu gostaria também. Eu só... Só alertando. Eu falei disso. A indústria brasileira, ela é recente. Ela carece de casos de muito sucesso que aparecem se você tem essas referências mais claras. Por não ter essas referências muito claras. Se você só procurar na indústria nacional. Vai ter uma certa dificuldade. Tá? Você vai ter uma certa dificuldade. Então... Agora, por outro lado. Tem pessoas lá fora. Muito dispostas a... A ajudar. A ajudar e a mentorar. Tem consultor de querer trabalhar de graça pra gente. Por isso que eu falei que deu um pouco da tua habilidade de procurar. Você começa aí sistematicamente na GDC, por exemplo. Tem pessoas pra citar um caso. A GDC é um celeiro ali de gente doida pra ouvir e doida pra falar. De volta pra você. Mas a gente trouxe também o Big do ano passado, no final do ano. E o Jason como... O pessoal da Green que tava aqui. O pessoal não sei o que. Tava todo mundo aqui falando. E acho que uma outra coisa que eu vou aproveitar pra deixar claro. Assim... Abra Games, tá? Já que faço parte dela, esse ano, nessa gestão. É tudo trabalho voluntário. Então aqui estamos eu. Aqui ele está pagando o meu trabalho de estar aqui como voluntário. Como com o Fred, como todo mundo que tá aqui. Então assim... Às vezes não dá pra atender na velocidade que a indústria precisa. Mas todos, sem nenhum interesse qualquer, tá aqui tentando trazer essas pessoas. Juntar essas pessoas pra distribuir esse tipo de conhecimento. Na verdade no longo prazo é até missão sim da Abra Games. A gente já tem uma equipe que é contratada. Isso já é uma coisa bacana comparada a outras épocas da Abra Games, onde era só trabalho voluntário. Então quando o Sandro tava apertado com a empresa dele, ele não podia doar nada pra Abra Games. Agora a gente ainda tem. Mas isso ainda leva tempo pra poder chegar em você. Ou qualquer outra pessoa que queira, entendeu? Leva um certo tempo. Você precisa ter uma equipe muito capacitada, atendendo diversas áreas. Então o trabalho de uma associação, e a Abra Games é apenas uma delas. Ou de eventos como esse, de criar fóruns e espaços especiais. Precisa de demanda. Você tá trazendo uma demanda. A gente já procurou a Abra Games, já tá em contato. Ó, o Gerson, eu falei do contratado, ó. O Gerson é um dos caras contratados. Esse é o meu ponto. Eu não sou empreendedor. Eu não quero empreender. Eu tô nessa palestra aqui pra entender como fazer jogos de sucesso. Pode entrar em contato comigo e contar a sua história. Aqui ele vai ter uma comunicação com esse perigo e vai... Aliás, Gerson, Gerson bem, da Score Enix. Então tem um cara que tem uma conversa. Valeu. O Saldo tá lá, depois eu tenho um ali e depois eu voltei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.